Livre para todos os públicos. Muito boa tarde a todos vocês, ligados aqui na TVT de São Paulo, começando mais um Bom para Todos, sexta-feira. Sextou, gente? Estão felizes? Então vamos lá para o Bom para Todos, que vai ser muito bacana. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2023. Estamos ao vivo também pelas ondas do ar, do rádio, Rádio Brasil Atual, FM 98,9. E as nossas redes aqui, sociais, digitais, sempre requerem a participação de vocês. Inscrevam-se nos nossos canais, nas nossas redes, no canal da TVT no YouTube, nossa fanpage no Facebook, que a gente vai estar aqui com todo carinho, receber inclusive também os comentários de vocês que fazem para aumentar o nível do nosso debate aqui ao longo do Bom para Todos. Hoje a gente recebe Lola Aronovich, professora de literatura em língua inglesa na Universidade Federal do Ceará e blogueira feminista. Vai ser muito legal o papo com a Lola. E hoje é dia de Luiz Anin, hoje é dia de cinema. Ele que é jornalista cultural e crítico de cinema. Então a gente vai falar dos lançamentos e tanto nos cinemas, nas salas tradicionais, quanto no stream. Vamos para o giro de notícias? Então, vamos lá. Garimpeiros atacam base do Ibama em Terrianomami. De acordo com os fiscais, nesta madrugada, os garimpeiros tentaram romper um bloqueio que aparece nessas imagens, que vocês vão ver aqui com sete embarcações. Ao tentar impedir a ação, os fiscais foram alvos de tiros e reagiram. Um garimpeiro acabou ferido e preso. Outros fugiram. A Polícia Federal informou que está reforçando a segurança no local. Oleodutos da Petrobras, em São Sebastião, estão paralisados por conta das chuvas no litoral norte. O anúncio foi feito no início da tarde pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França. Caso sejam confirmadas avarias, os navios com petróleo serão destinados ao Porto de Santos, nós temos o Márcio França aí. Vamos ver. A suspensão que nós estamos acontecendo nesse instante dos dutos da Petrobras que param lá em São Sebastião, esses 121 quilômetros de petróleo que chega lá em São Sebastião e vem até Cubatão, de Cubatão ele é refinado e sobe para São Paulo. E nesse instante nós estamos verificando esses dutos porque haveria a chance de algum duto ter ficado prejudicado com o desbancamento que houve de pedras em cima deles. A Petrobras está verificando. Se houver essa situação, durante um período, parte dos navios da Petrobras que param lá não vão poder parar em São Sebastião, vão ter que parar aqui no Porto de Santos, que é um porto público. Mais uma vez, a gente reforça a necessidade de ter um porto público. Se não tivesse um porto público, muitas vezes não teria como a gente colocar um navio da Petrobras nesse instante. Está aí o Márcio França e nunca pensou que ia trabalhar tanto. Está trabalhando muito no governo. O governo de São Paulo faz apelo para que turistas não viajem para o litoral norte nesse fim de semana. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região. Os trabalhos de resgate e de limpeza continuam. A polícia militar explica que as rodovias da região precisam estar desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente. O número de mortos confirmadas subiu para 54. Justiça inicia processo para decidir se Robinho vai cumprir pena do Brasil. O jogador Robinho, que foi do Santos. O pedido foi encaminhado pela justiça italiana. O jogador foi julgado e condenado na Itália há nove anos de prisão pelo crime de estupro. O Superior Tribunal de Justiça já determinou a notificação de Robinho para que ele participe do processo. Em seu despacho, a ministra Maria Tereza Moura destaca que na Itália Robinho constituiu advogado nos autos e se defendeu regularmente e que houve o trânsito em julgado da condenação. A ministra afirma que, apesar do Superior Tribunal de Justiça ainda não ter se pronunciado acerca da possibilidade de homologação da sentença penal condenatória para o fim de transferência da execução da pena no Brasil, existe uma decisão monocrática do ministro Humberto Martins, ex-presidente desta corte, reconhecendo a validade deste procedimento. A ministra determinou, então, que a Procuradoria-Geral da República informe o endereço de Robinho no Brasil e, em seguida, promova a citação do jogador. Guerra Rússia-Ucrânia completa hoje um ano. Nas redes sociais, o presidente Lula voltou a defender a paz. No momento em que a humanidade, com tantos desafios, precisa de paz, completa-se um ano de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É urgente que um grupo de países não envolvidos no conflito assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz. Tá aí, gente, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos receber agora Lola Aronovitch, professora de literatura em língua inglesa da Universidade Federal do Ceará, blogueira feminista, uma das figuras mais combativas desse país. Seja muito bem-vinda ao Bom Pra Todos. Tudo bom, Lola? Tudo bem, como você está? Tudo jóia. Estou me ouvindo bem? Espero que seja. Estou, e você? Ouve a gente? Tudo bem aí? Estou ouvindo, tudo bem. Prazer imenso te receber. Você é uma referência na luta pelos direitos das mulheres nesse país. E conta para a gente como é que é ter um blog há 20 anos. Que coisa fantástica. 15, 15. 15? É menos? 15. Eu vi arquivos lá de 2004. Ah, não, de... É verdade, mas só começou em 2008 mesmo. É só que eu escrevia para um jornal de Santa Catarina, né? Quando eu morava em Joinville. Eu saí de lá em 2010, né? Então, aí, para deixar os arquivos mais bonitinhos, aí eu coloquei no meu blog. Mas o blog mesmo eu só comecei em 2008, né? Tem arquivo lá de 98, sabe? Mas o blog não existe todo esse tempo, não. Só desde 2008. Que é um tempão, né? 15 anos é uma eternidade na internet. É muito tempo. Ah, a gente vai levando. Assim, não tem... Os blogs não têm mais a mesma importância que já tiveram, né? Eu acho que o auge do meu blog foi faz 10 anos. Imagina, né? Em 2013. Mas a gente continuou de tempo. E a gente... Eu gosto muito de escrever, mas eu continuo com o blog. Ô, Lola, deixa eu pegar uma peculiaridade. Vou falar um pouquinho de você antes da gente trazer uns temas aqui universais, nacionais. Você foi muito atacada e continua sendo, pela luta que você trava, né? Contra o feminicídio, contra o machismo e tudo mais. Como é que está a sua vida hoje? Você continua tendo problemas com relação a isso? Você já se acostumou? E conta pra gente como é que é essa lei que leva o teu nome, que é a Lei Lola. Explica como é que ela funciona, qual que é a abrangência dela. Pois é, eu continuo sendo atacada. Segunda-feira mesmo eu recebi, segunda ou terça, eu recebi duas ameaças por e-mail, né? Então, é semanal. Toda semana. Mas já fazia quase um mês que eu não era atacada. Por isso que eu estranhei. Mas acho que foi por causa das últimas notícias, sabe? Que você vai falar disso já, já, né? Que eles me perseguem, né? Tem um grupo misógino, uma quadrilha, né? De não nazistas, né? Gente de extrema-direita mesmo, que são todos antifeministas, né? Odeiam mulheres, principalmente feministas. Então, esse grupo me persegue faz muito tempo. Eu acho que desde 2010, 2011, então faz muito tempo mesmo, né? Uns 12, 13 anos quase. Então, é uma droga, né? Quer dizer, mas a gente, infelizmente, acaba se acostumando. Então, eu não mudei nada a minha vida, né? Por causa dos ataques, eu sigo com a minha vida normal. Mas eu faço parte do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, né? Desde 2016, eu acho. E quando eu falo isso, muita gente pensa que eu tenho segurança e não é bem assim, né? Não tenho segurança. Mas, às vezes, eu preciso ir numa delegacia, né? Então, aí, o grupo me fornece uma advogada, uma advogada em geral, né? Para ir comigo na delegacia. É muito melhor ir numa delegacia com um advogado, né? Do que sozinho. E se eu precisasse de apoio psicológico, também teria apoio psicológico. E é bom fazer parte de um grupo, né? Eu sou bem uma exceção nesse programa de proteção, porque os meus colegas defensores de direitos humanos, em geral, não são na internet, né? São quilombolas, indígenas, pescadores, né? Gente que está sendo muito atacada também pela especulação imobiliária. Porque você pode imaginar como que é aqui em Fortaleza, né? Quer dizer, no Ceará inteiro. Então, é... Mas, né? É a vida. A gente espera que com esse governo as coisas melhorem. A lei... A gente já vai falar disso. É, pois é. A lei 13.642, né? Foi sancionada em abril de 2018. E eu tenho a honra, né? De ter uma lei com o meu nome, porque ela é conhecida como Lei Lula. E foi uma iniciativa da deputada federal do PT, né? A Luiziane Lins, ex-perfeita de Fortaleza. Que ela se informou sobre o meu caso, né? Sobre as perseguições a mim. E aí ela fez um projeto de lei. Ela e a equipe dela fizeram um projeto de lei. Que passou, né? Em 2016, 2017. Foi um tempo recorde mesmo, sabe? Passou muito rápido. Porque dois anos pra passar uma lei no Congresso é muito rápido mesmo. E aí, o que ela pediu foi justamente que a Polícia Federal investigue crimes contra mulheres na internet. Então, é isso que a lei faz. Ela ficou bem chocada com o meu caso. Porque ela viu a dificuldade que eu tinha pra fazer essas denúncias. As denúncias dos ataques que eu recebia. Porque a Polícia Federal não recebia essas denúncias. A Delegacia da Mulher dizia que tem que ter algum grau de relacionamento comigo, né? O agressor tem que ter algum grau de relacionamento comigo. E eu não tenho. Felizmente, não tenho nenhum grau de relacionamento com quem me ataca. E também a Polícia Civil tem muitos outros crimes pra combater. E a Delegacia de Crimes Cibernéticos tá cuidando disso, né? Mas, na época, não tinha também Delegacia de Crimes Cibernéticos aqui no Ceará. Agora, ainda não tem, mas tá pra sair, né? Mas já tem um setor dentro da Polícia de Crimes Cibernéticos. Então, tá bem melhor do que cinco anos atrás. Lola Aronovitch. Se você sentar pra tomar um café com a Maria da Penha, as pessoas vão falar, ah lá, duas leis ali tomando café. Que é a lei da Maria da Penha e a lei Lola, né? Que honra! É por isso que você... Enfim, você é muito querida, né? Se acontecer alguma coisa, se alguém te atacar, não é só coletivos de advogados, todo mundo vai sair na sua defesa. Deixa eu trazer esse tema do Robinho, porque é um tema que domina aí as mídias e tudo mais. E tem o tema correlato também, que é o Daniel Alves, que tá preso na Espanha. E essa cultura do estupro, ela é uma coisa impressionante, ela é estrutural, né? O que você poderia dizer pra gente do caráter pedagógico desses dois casos e do combate a essa cultura no Brasil, que também encontra dificuldades e agora a gente tem um governo que acho que vai poder mexer um pouco nisso, né? É, não é só aqui no Brasil, né? É uma coisa mundial, né? A cultura do estupro, quer dizer, estupro ocorre em todos os lugares do mundo, né? Infelizmente, feminicídio também, infelizmente é uma coisa internacional, não começou agora, né? Bem antes da pandemia, o diretor-geral da ONU já chamava a feminicídio de uma pandemia, né? Porque é uma coisa que faz tanto tempo, tão visível, tão presente na nossa sociedade e tão difícil de erradicar também, que ele chamava já de pandemia. É horrível, né? É horrível que as coisas mudem tão devagar. Então, por mais que a gente lute, né? Nós, feministas, lutamos muito, né? Para combater o machismo, a violência, né? E também vários outros tipos de preconceito, né? Porque hoje em dia, ser feminista é lutar contra todos os preconceitos, todas as opressões, não só a opressão de gênero, mas é triste ver como é devagar para mudar as coisas, né? A gente espera que o Robinho seja punido, né? A gente sabe que ele fugiu para cá, e aí depende de todo um tratado, né? Para que pelo menos ele seja punido aqui no Brasil, porque a gente sabe que ele não vai ser deportado para a Itália. E o caso do Neal Alves é ótimo, né? Porque impediram que ele fugisse, talvez até pelo caso do Robinho, né? Talvez pelo pessoal na Espanha estar acompanhando o caso do Robinho, não deixaram que ele fugisse, né? Então, meio que fizeram, enganaram um pouquinho ele, né? Chamaram ele para testemunhar, para falar, né? Ele foi sem advogado, né? Ele foi achando que estava tudo bem, né? E aí ele foi detido em flagrante. Então, foi ótimo. Porque senão ele teria fugido, sem dúvida, ele teria fugido, né? Ou para o México, ou para o Brasil, e também seria muito difícil ser preso. Mas, no caso do Daniel Alves, é muito bom também, porque a Espanha toda, nesse caso, tem agido de um modo bem exemplar, né? Então, deram total assistência à vítima, né? E tem esse protocolo na Espanha, em bares, boates, né? Sobre como tratar uma vítima de assédio sexual, de estupro, né? Então, é uma coisa que a gente deveria implantar aqui, né? Que a gente deveria começar aqui. E eu sei que tem várias iniciativas quanto a isso, né? Parece que o governo de São Paulo já está estudando isso, tem deputados federais como a Sônia Mufim também, que estão bolando um projeto de lei, né? Então, é uma coisa que a gente, influenciada por esse ótimo exemplo da Espanha, né? Que tem todo um protocolo para lidar com isso, que a gente possa imitar essas boas iniciativas também, né? Então, treinando seguranças, né? De boates sobre como agir, né? Para que seguranças, em geral, tenham um pouco mais de consciência de direitos humanos também, né? E saibam como agir para proteger as mulheres, né? Então, tem várias coisas, né? Mas, principalmente nesse caso, para dar total assistência a uma vítima. É uma coisa tão triste, né? Porque é tão cultural isso, precisa de muita educação, né? É um trabalho de médio e de longo prazo, mas, evidentemente, a curto prazo, ter de tomar todas as medidas aí cabíveis para que a gente não tenha uma explosão de violência que veio com o governo Bolsonaro, né? O Bolsonaro dava a senha, né? Para que a mulher fosse... Até o Temer, né? Para que a mulher fosse subjugada, assim, na sociedade. Deixa eu ler alguns comentários aqui do nosso público, aqui no chat, no canal da TVT, no YouTube, nossa transmissão, bom para todos. Deixa eu pegar aqui a Veronice Gama, está dizendo, coisa feia esses jogadores, Daniel Alves também, por favor, respeito é bom e a gente gosta. Aqui, um Belino Luquez está falando, Daniel Alves foi aquele que comeu a banana que foi jogada no campo, cadê? O Daniel Alves já foi vítima de preconceito, né? E depois ele replica isso, né? Em forma de violência contra a mulher, né? Até onde a gente sabe aí das investigações que estão em curso, né? Orlando Filho está dizendo, que saudade do Dr. Sócrates, Casa Grande, Alfonsinho, que jogaram muita bola e defenderam a democracia e peitaram a ditadura. Hoje, estupradores reinam no mundo do futebol. Bom, a gente vai combater isso. Lula, deixa eu te perguntar sobre o GT que foi montado pelo Silvio Almeida, pelo governo, ministro de Direitos Humanos e Cidadania e que você foi convidada para participar para que se combata, enfim, que se discuta o discurso de ódio e a violência na internet e outras coisas mais. Eu sei que você não está muito a par, que nem começou ainda, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da expectativa para esse grupo. É, eu fiquei super feliz, né? Com o convite do Silvio Almeida, que a gente tanto admira, né? Eu acho que eu já conheci ele. A gente compartilhou uma mesa, acho que na USP faz mais de 10 anos, mas a gente tem grande admiração, né? Então, é sempre uma honra ser convidada para um grupo de trabalho, principalmente com esse time, né? Que é um super time, assim, de pessoas bem importantes, bastante conhecidas, né? São pessoas progressistas e são 24 pessoas, né? Da sociedade civil que vamos nos sentar, né? Com mais cinco pessoas do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania e a gente vai... Primeiro, a gente vai ver um... marcar alguns calendários, né? Quer dizer, uma agenda para... Porque a gente tem 180 dias para fazer um relatório, né? Então, entregar um relatório que possa ajudar o Ministério a combater crimes de ódio, né? E extremismo na internet. Então, eu acho que é uma super equipe, né? A gente tem psicanalista, advogados, cientistas sociais, cientistas políticos, historiadores, antropólogas, teólogos, doutoras em comunicação, um cacique, né? E tem também o maior influencer do Brasil, né? Que é o Felipe Neto que também faz parte dessa equipe. Então, eu estou com ótimas expectativas, né? Sobre esse grupo de trabalho. Lembrando que não é remunerado, né? A gente não vai ganhar nada financeiramente, mas a gente espera ganhar bastante experiência, né? E poder contribuir também. Então, acho que vai ser muito bom. Eu já vi, assim, algumas pessoas de direita reclamando, dizendo que é um grupo de censura, que tem um viés ideológico. E, bom, é um grupo para combater discurso de ódio, fake news, extremismos, né? Então, é óbvio que a gente não vai chamar golpistas, né? Não vai, não tem nenhum sentido... Pode chamar até alguém de direita, né? Mas extremista, não, né? Pois é, não faz nenhum sentido, né? Então, e eles, eu já vi hoje uma matéria, né? Não era nem uma matéria, era uma coluna de opinião. Na Gazeta do Povo, né? Que é um jornal de direita, extrema-direita, criticando, né? Claro, porque eles criticam qualquer coisa do governo, mas criticando os membros, né? Do grupo e também a iniciativa, né? Então, e aí eles dão uns exemplos ridículos, né? Eles falam, por exemplo, que a Débora Diniz é uma militante abortista, né? E, claro, que ela é, né? Uma defensora de direitos reprodutivos, né? E da legalização do aborto aqui no Brasil. É uma tampóloga premiada, né? Que teve que se exilar no exterior, espero que ela possa votar em breve. E ela faz parte desse GT também. Então, por exemplo, eles dizem que ela ataca a Igreja Católica. E aí eles dão um exemplo que não é um ataque, sabe? É uma crítica. E a Débora é super educada, né? Então, ela criticando, assim, que a Igreja Católica se meta, né? Nos assuntos de direitos reprodutivos, né? num estado laico, como deveria ser o nosso. Então, isso não é um ataque, né? É uma crítica. E me chamam também de feminista radical. Eu não sou nada radical. Eu sou totalmente inclusiva. Inclusive, eu defendo homens no feminismo, né? Eu quero que homens se digam feministas e façam parte do feminismo. Eu não tenho nada de radical no meu discurso, né? Então, e claro que eles odeiam o Felipe Neto, né? Então, mas eles não têm nenhum, nenhuma moral para criticar alguém, né? Para dizer como que a gente é politicamente incorreto. Até há pouco tempo eles nem acreditavam nisso, né? Achavam que era ruim em falar de politicamente. E agora? Agora eles são defensores de direitos humanos, né? Para o pessoal que está na papuda e na colmeia. O pessoal que está na papuda está querendo. direitos humanos agora. Ô, Lola, feminismo presente, viu? Sou feminista com muito orgulho, muito amor, viu? Quando precisar de um homem feminista aí, pode me chamar. Ô, Lola, se a direita criticou esse grupo, o GT de trabalho ali do Ministério dos Direitos Humanos, a esquerda também se ressentiu de... Você elencou vários, vários notáveis aí, quer dizer, psicanalistas, advogados, juristas, justamente de não ter representantes de movimentos populares, comunidade LGBTQIA+, eu acho que já tem, porque o governo é tão responsivo que as primeiras críticas já vão sendo absorvidas e eles já vão ampliando, né? Você falou de um cacique, eu não sabia que tinha também um cacique, mas sobre isso, por exemplo, o Silvio Almeida deve chamar, né? Aliás, a gente até pede para você, pede para ele chamar as pessoas, representantes, por exemplo, o pessoal da religião afro, né? Pais de santo, que são vítimas também, né? Para poder opinar. Quem mais que falaram aqui para mim? É, negros, né? Muitos, comunidade negra, LGBT, indígenas, né? Indígenas já tem um, né? Mas é isso, acho que é válida, né? Claro, mas, assim, dentro dos cinco secretários, né? Do Ministério dos Direitos Humanos que vão participar do GT, porque são 24 membros da sociedade civil e mais cinco que já estão no Ministério. Esses cinco já representam todos esses grupos, né? Porque tem um que é da igualdade racial, tem um que é das comunidades indígenas, né? Mas quanto mais diversidade, melhor, claro. Perfeitamente. Lola, lembra daquele, claro que você lembra do Harvey Weinstein, que é um produtor de Hollywood que foi condenado a 16 anos de prisão, ele já está cumprindo a pena por agressão sexual e uma lista imensa de assédio que veio à tona, atrizes consagradas de Hollywood dizendo que tiveram de, enfim, foram assediadas, né? Casos graves. Isso, para o Brasil, também é uma, digamos, pedagógico, né? O que você achou no âmbito geral do caso do Weinstein? Pois é, ontem saiu mais uma condenação do Weinstein, né? Então, ele foi condenado a 16 anos, ele já cumpre pena uma pena de 23 anos, então, essa pena de 16 vai se somar àquela pena de 23 e ele está com 70 anos, ele não vai sair com vida da prisão, né? Dificilmente, a menos que ele fique doente, não sei exatamente como funcionam as leis americanas, mas é muito difícil. ele foi um dos responsáveis, né? Pelo escândalo, né? Que gerou o movimento Me Too em 2017. Então, para a gente é extremamente importante o movimento Me Too, né? que é eu também, né? Que foi um movimento que mudou muito, né? A forma como o assédio sexual é visto na sociedade, né? Então, começou com uma coisa mais do meio artístico, né? Do mundo do cinema mesmo, mas realmente se ampliou por todas as outras áreas também, né? Mas aquele negócio de teste de sofá, sabe? Que todo mundo sabe que existe, né? e que era muito, muito forte, hoje em dia não passou a ser mais aceitável, né? Então, você tem, nos Estados Unidos, você tem regras, assim, regras para tudo agora, né? Você tem gente que vai ficar, por exemplo, uma cena de sexo, né? No cinema, né? Enquanto eles estão filmando, você tem uma pessoa responsável por ver que nenhum limite está sendo interpassado, por exemplo, né? Que a atriz está sendo respeitada. Então, isso tudo é uma coisa bastante nova, né? Nova não, né? Mas é de 2017 pra cá. E se espalhou por todo mundo, né? Então, realmente, a gente é muito bom, porque pegou aqui no Brasil também, né? Tem um movimento muito no Brasil também, então, é ótimo, né? porque o combate à sede sexual no cinema, no meio artístico, é muito conhecido. E aí, quando isso se espalha para as outras áreas, ele realmente se torna muito mais visível, né? E as pessoas passam a entender melhor o que é a sede sexual. Então, pra gente foi muito importante também. da nossa querida juíza aposentada, né? Kenarik Bojikian, que é a do Prerrogativas e que condenou o Abdel Macir, né? Há 300 e poucos anos de prisão por todos os estupros que ele cometeu no consultório. Aliás, são casos que estão muito recorrentes, né, Lola? Anestesista, médicos, né? Que aproveitam o estado de de dormência, de anestesia da mulher pra abusar, né? Isso requer também já uma ação bastante focada no problema, né? Você tem acompanhado aí no Ceará? Como é que as coisas transcorrem aí? Bom, aqui é como todo lugar, né? A gente tem muitos casos também de feminicídio, de estupro, né? E a gente está combatendo, né? A gente não está aceitando, mas isso de existir estupro, né? Num, numa consulta médica, né? Num caso em que a paciente está totalmente anestesiada. Teve um outro caso agora, não sei se você chegou a ver, em Maringá, né? Que é um professor da UEM, né? Lá em Maringá, um professor de enfermagem que também atua como, como, como se chama? Uma pessoa que faz sessão de hipnose, né? É, mas eu não sei o nome disso, esqueci o nome, tem um nome específico para esse profissional, né? E aí ele estava atendendo uma moça, uma menina, uma garota de 16 anos, né? E aí ele, ele abusou dela sexualmente, né? Durante a sessão. e vê o que ela escreveu, porque ela acordou, acordou não, Ela saiu da sessão e ela contou para o pai, ela em seguida relatou para o pai, né? Que ela, o que ela, o que tinha acontecido com ela e ela falou que ela não, ela viu tudo, que ela experimentou, experimentou tudo, mas ela não conseguia se mexer, né? Então, deve ser uma coisa realmente horrível. E aí a gente vê que já existiam outras denúncias contra esse professor, né? Então, é terrível. É muito triste isso, né? O caso de estupros, né? E assédios dentro de hospitais é muito grande. Aquele negócio que a gente pensa que só existe no cinema, né? Por exemplo, em Kill Bill, né? Que a personagem da Uma Thurman está em coma faz quatro anos e aí ela é estuprada enquanto ela está em coma, né? Quer dizer, o enfermeiro de plantão aluga o corpo dela, né? Para os caras estuprarem. ou no filme Nova Rodova também, né? O Fale Com Ela também acontece uma coisa assim. A gente acha que é ficção, mas não é. Realmente tem muitos casos assim. Tem casos de acompanhantes, né? de mulheres que estão lá e acabam dormindo junto a paciente e acabam também sendo assediadas. É uma coisa inimaginável, né? O caso de violência contra bebês, eu acho uma coisa assim, como é que pode isso? Teve um caso recente, sempre tem esse tipo de caso, que o pai, né? violenta, o bebê morre. Realmente, a gente precisa ter, acho que, tentar mudar esse patamar, né? A humanidade ficou muito desumana, né? É claro que a gente tem tanta gente bacana nesse mundo, e acho que é a maioria, né? Mas esses casos realmente são estarecedores. Lula, você é professora de literatura, né? É, eu sou professora de literatura e língua inglesa na Universidade Federal do Ceará. Ah, tá. Não, tem essa questão de língua inglesa. E eu sei que você gosta muito de cinema também. Eu estava lá fuçando no teu blog e tem lá o bolão do Oscar. Você faz já há bastante tempo. Deve ser muito divertido isso, né? Como é que é essa... Fala da sua relação com o cinema, desse post aí e também com os seus seguidores ali no Twitter também, que você tem muitos seguidores? Ah, eu adoro cinema, adoro literatura também e nas minhas aulas a gente pode falar muito de cinema, né? Então, gênero, cinema, literatura, está tudo bem interligado, né? É muito difícil falar de literatura sem falar de cinema e vice-versa, né? Então, ah, meu vínculo com cinema é muito, muito antigo. Acho que eu escrevo críticas faz muitos anos, né? Eu fui cronista de cinema porque eu não gosto muito de me dizer crítica de cinema, né? Então, eu inventei um novo termo que eu saiba, eu inventei isso, que era cronista de cinema. Então, eu escrevia crônicas de cinema e eram bem legais, eu gostava, né? Eram mais assim... Eram críticas também, claro, mas era mais assim sobre a sessão em si, o que o meu marido falava, sabe? Depois do filme, os nossos diálogos, é claro que tudo relacionado com o filme, mas era bem bacana. Então, eu fui cronista de cinema durante 14 anos para o segundo maior jornal de Santa Catarina, né? Na época, que era a notícia. E esse bolão do Oscar eu organizo faz muito tempo. Começou em família, né? Quando eu era adolescente ainda. Então, lá em casa, né? Só com meu pai, minha mãe e meus dois irmãos, a gente começou esse bolão do Oscar que era... Como a gente sempre assiste o Oscar, né? Então, a gente decidiu apostar nas categorias. A gente prevê quem que vai ganhar cada categoria. E aí, quem acertar mais ganha o bolão, né? Foi só isso. Então, começou assim com a minha família e aí, continuou, né? E eu fiz antes da internet, continuei fazendo também, né? Só com amigos. E aí, quando chegou a internet, ficou mais fácil, né? Mas, na verdade, quem organiza o Bolão Caminho desde 2009, eu acho, é o leitor antigo meu, né? É o Júlio César, de Maceió. Então, é ele que organiza tudo, né? As tabelas, como fazer a aposta online, tudo super organizado, profissional, né? Então, eu não tenho que fazer nada, né? Só divulgar e escrever sobre o bolão, né? E sobre a cerimônia depois do Oscar, né? Mas, qualquer um pode participar. Então, custa 25 reais, né? Só que tem que ser... A gente fecha numa sexta-feira, né? A cerimônia do Oscar é sempre num domingo e a gente fecha numa sexta. Pra que dê tempo de fechar tudo, de mandar as tabelas pro pessoal que participar e tal, né? Acessem o blog da Lola Aronovitch pra participar não só desse bolão do Oscar. Eu vou lá participar, hein? E também participar de... Ah, praticamente. Você sabe, você falou cronista do cinema. A gente tá encerrando aqui, Lola. Eu queria te agradecer demais a sua presença. A gente vai receber um dos mais celebrados críticos do cinema do Brasil, que é o Luiz Anin. Vai estar aqui comentando agora com a gente. Já tá na sala aqui, já vai entrar. E vai adorar esse papo também. Lola, brigadíssimo, viu? Manda um abraço pro Zanin também. Manda um abraço pro Zanin também. Que eu conheci no Festival do Cinema, que a gente também foi jurado junto, né? Imagina a minha honra ser jurada junto com o Zanin, né? Mas faz muito tempo, foi em... Não, não foi em Joinville. Foi em Santa Catarina, acho que foi em Floripa. Muito tempo atrás. Vamos falar com o Zanin aqui. Obrigado, Lola. Super beijo pra você. Tchau, até mais. Vamos lá, a gente segue aqui com o Bom Pra Todos. Vamos receber o Luiz Anin. Vai contar aqui desse contato com a Lola. É uma graça, Lola, né, Zanin? Tudo bom, querido? Seja bem-vindo aqui. E... Alô, me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Muito bem. Sua voz do Luiz Anin. Ah, Lola, uma graça. É um beijão pra ela, se ela estiver ainda no seguindo aí. Foi super legal ter estado com ela e ter reencontrado aqui ela através do Bom Pra Todos. Muito legal, muito legal. Eu não sabia que ela fazia esse bolão do Oscar. Negócio super simpático. Você devia ter perguntado pra ela quem era o favorito dela pro Oscar. É, não perguntei, não perguntei. Você sabe que aquele filme que eu até fiz uma crítica aqui junto contigo, que é o Maverick, né? O Top Gun novo, né? Parece que ele tá todo forte pra ganhar o Oscar de melhor filme, né? Tá, tá. Vou queimar minha língua aqui, né? Não, eu também vou. Esse bolão aí, eu não vou nem entrar no bolão da Lola, não, porque eu vou fazer feio. As minhas preferências estão muito em baixa, sabe? Ô, Zanin, deixa eu te perguntar uma coisa. Você comenta o Oscar? O pessoal te convida pra fazer comentários? Eu tenho, nos últimos já comentei, já fiz programa de TV, já fiz programa de rádio e tal. O último, nos últimos anos, o que eu tenho feito é o seguinte. Eu faço um comentário online pro portal do Estadão, então eu fico seguindo o Oscar pela televisão e vou comentando cada premiação. O que eu tenho feito pro Oscar, em termos da cobertura do momento, normalmente eu escrevo artigos ou prevendo alguma coisa e depois um artigo final comentando a premiação, se deu alguma zebra. Aliás, eu vou ter um artigo pro Estadão sobre o filme sobre o Orson Welles, magnífico, né? Que bonito aquilo lá. Enfim, o Luiz Anin, todo mundo conhece. Vamos ver se a TVT transmite o Oscar aqui. O Luiz Anin vem comentar. Fica o Condão e o Luiz Anin aqui na transmissão do Oscar. Já pensou? O que vai dar isso? Vamos lá, Tassi, trazer o Oscar aqui pra TVT. Que novidade que seria isso aí? Ozanin, momentos de estreia e essa estreia super aguardada que é o filme do Brandon Fraser, né? Brandon Fraser. Brandon Fraser. Que é o The... O Walsh, né? É isso? The Way, a baleia. Isso. Desculpa. E é um filme que tá... Enfim, a atuação dele tá sendo comentadíssima e favorita a ganhar o Oscar de melhor ator. Conta pra gente desse filme, então, o que você achou? É, então, como você disse, só pra completar esse papo nosso que começou com o Oscar, ele é o favorito mesmo pra o Oscar de melhor ator Brandon Fraser, né? E o filme tá indicado em mais duas categorias. Tá indicado em três categorias, portanto. Tá indicado a atriz coadjuvante, que é uma moça... Hong Shao, chinesa, né? Ou de origem chinesa. E uma indicação óbvia, que é a de melhor maquiagem, a qual talvez também seja favorito. Porque o grande diferencial desse filme é tornar o Brandon Fraser totalmente irreconhecível por causa da composição do personagem dele. Ele tem falado em entrevistas como é que foi feito isso. Quem for assistir ao filme, que já está em cartaz desde ontem, nos cinemas, vai ver um Brandon Fraser totalmente irreconhecível. A gente diz que é o Brandon Fraser porque a gente sabe que é, porque ele faz um personagem que padece de uma obesidade mórbida. É um personagem muito gordo e muito doente, a tal ponto que ele só consegue se deslocar dentro da casa dele através de um andador. Ele não consegue nem ficar em pé, do tamanho da obesidade mórbida da qual ele padece. E ele tem essa Liza, essa Liz, perdão, essa personagem chamada Liz, que é da Hong Chao, que é uma pessoa amiga dele que ajuda ele a fazer as coisas, porque ele se tornou dependente. Esse filme, Kondi, ele é baseado numa peça do Samuel Hunter, é uma peça de teatro. E o próprio Samuel Hunter é um dos roteiristas do filme, quer dizer, a adaptação da peça para o cinema. E ele mantém um pouco da estrutura teatral no seguinte sentido, que é um filme que praticamente tem uma locação única, que é dentro, no interior dessa casa, desse personagem que se chama Charlie, que é um professor de literatura, um intelectual, um homem muito inteligente, que ganha a vida... Olha que coisa interessante! Ele ganha a vida dando aulas online de escrita criativa, ensinando as pessoas a escrever. E ele mantém a câmera dele desligada, porque ele não quer se mostrar para os alunos tal como ele é. Ele tem vergonha, tem medo de assustar as pessoas com a aparência dele. Então, ele vive dentro de casa, sai às vezes, muito poucas vezes, a varanda. Você tem pouquíssimas cenas externas. E você tem a história desse homem que está muito doente, que talvez não tenha muito tempo de vida, que é assistido por essa amiga. Depois aparece, bate na porta, um jovem que é um pastor evangélico que quer convertê-lo e ele não quer ser convertido de jeito nenhum. Ele não quer ser ajudado, ele não quer religião nem nada. Ele quer se acertar com o seu passado e, sobretudo, se acertar com a filha dele, que hoje é uma adolescente, e que é revoltadíssima com o pai, porque o pai abandonou a família por um amor fora da família, por um caso de amor fora da família. Eu não quero entrar muito em detalhes para não estragar o prazer de quem for ver o filme sem conhecer os detalhes da história. Mas é um filme que aposta nessa questão, que me parece a questão básica desse filme, é que, por trás de cada problema, por trás de cada aparência que pode ser chocante para as pessoas ditas normais, embora, como o Caetano Veloso diga, que de perto ninguém é normal, mas, por trás das aparências, existe uma coisa chamada o ser humano. E, muitas vezes, nós temos que fazer o esforço para ver o ser humano para além da aparência física dele. Então, esse é um filme de traço humanista que vai desenvolvendo a história. Nós começamos por ficar também chocados com a aparência do personagem, mas, aos poucos, nós vamos entrando na vida dele, na complexidade psicológica dele. Ele vai rememorando a vida dele e nós vamos enriquecendo a nossa visão desse personagem até que nós possamos ver esse ser humano por trás da sua aparência física. É um filme de traço humanista. Eu acho que, em termos de linguagem cinematográfica, eu gosto sempre de botar umas pílulas aqui porque ajuda às vezes as pessoas a fruírem o filme. Eu acho que ele trabalha com essa armadilha que é muito difícil de ser desarmada, que é a transposição de teatro para o cinema. No teatro, você embarca, você tem aquele palco e você sabe que a ação será resumida naquele palco. No cinema, você está acostumado com uma dinâmica maior, você está acostumado com muitos movimentos de câmera, você está acostumado com paisagens diferentes, com deslocamento. Por exemplo, o paroxismo do deslocamento é o roadmove, um gênero que é o gênero de estrada em que a paisagem vai mudando, vai mudando constantemente e os personagens vão mudando também. Então, ele tem uma dinâmica mais propriamente cinematográfica que esse tipo de filme que se enclausura num lugar só. Mas, mesmo assim, é um filme que tem muitas qualidades, em particular pela interpretação do Brendan Fraser, que é muito boa, muito legal, e também por essa questão de nos educar psicologicamente para tentarmos ver além das aparências, porque é sempre um crescimento psicológico para qualquer um de nós. E o cinema tem esse lado também de ser uma pedagogia das relações humanas e nos melhorarmos como pessoas. Eu estou emocionado só de ouvir o seu comentário, Zanin. Aliás, sempre acontece isso comigo aqui. Agora, você se emocionou com esse filme? Realmente é uma atuação antológica? E o conjunto do filme? O conjunto, o diretor, o Aronofsky, também foi feliz? O conjunto está bom? É, o conjunto está bom. O conjunto está bom. Eu não sou muito fã de outros filmes do Aronofsky. Eu acho que nesse ele teve uma concentração, até como proposta dele, de uma locação única. São poucos os personagens também, sabe? Então, pouca coisa acontece assim, mas acontece assim de uma maneira concentrada. Só para te dar uma outra dica para os nossos espectadores, esse termo já foi pejorativamente criticado. Como é que você vai fazer um filme sobre uma pessoa que tem uma obesidade muito pronunciada e dar o título à baleia como se fosse um título pejorativo? Agora, esse título não tem nada a ver com qualquer referência de apreciativo ou personagem. Tem a ver com um clássico da literatura que, para ele, é muito importante, que é o Moby Dick, que é a história da baleia branca, que foi escrita por Herman Melvin, um dos grandes clássicos da literatura universal. E esse clássico tem um papel fundamental na estruturação do drama desse filme que nós vemos. Houve um tempo em que os atores perdiam ou ganhavam peso para fazer papéis. Inclusive, o Coringa, como é que é o nome dele? O Joaquim Fênix, ele perdeu, acho que, 20 quilos para fazer o papel. O Tom Hanks perdeu para fazer o Náufrago. O Robert De Niro ganhou peso para fazer o Touro Indomável. Acho que foi quando ele ganhou o Oscar também. Agora, o Brandon Fraser não dava para ganhar esse peso para fazer o filme. Teve que fazer... Não, não dava. Não dava. Sem condições. Porque, pelas imagens, é uma coisa absolutamente... É mórbido no sentido que é uma doença mesmo. Se não for tratado, pode conduzir à morte a pessoa. Luiz Anin, temos filme brasileiro no cinema? E no cinema? E é um senhor filme, viu? Me acreditem. Mato Seco em Chamas. É uma dupla que dirige, Joana Pimenta, que é uma portuguesa, e o Adilei Queiroz, que é um cineasta da Ceilândia. A gente não poderia falar de Brasília porque ele faz questão de dizer que ele é um cineasta da Ceilândia, da cidade satélite de Brasília, na qual ele faz seus filmes, na qual ele ambienta sempre os seus filmes. É o pedaço dele, o lugar dele. Ele é um cineasta muito original. Os filmes dele são muito... Tem um outro filme anterior dele que se chama Branco Sai, Preto Fica, que acho um dos grandes filmes brasileiros dos últimos tempos. E esse filme também me impressionou muito bem. É um filme que muita gente define que é uma espécie de Mad Max politizado, ou Mad Max no planalto central do país, na medida em que ele mostra uma sociedade pós-distópica, parecida com a do Mad Max mesmo. O filme é colocado um pouquinho no futuro, não muito, mas no futuro, vamos dizer assim, 2030, qualquer coisa do tipo assim, e coloca em cena umas moças que moram lá e que descobriram que passava embaixo da casa delas um oleoduto conduzindo petróleo. E resolveram piratear aquele oleoduto, refinam a gasolina e vendem a gasolina a preço bem baixo para um grupo de motoqueiros que habita lá. A história é absolutamente fascinante, é assim, muito crítica, muito politizada. E tem outra coisa também. Ele tem essas personagens, que é a Joana Dark Furtado, a Leia Alves da Silva e a Andréia Vieira, que fazem personagens muito aparentados, é ficção, mas são personagens muito aparentados ao que elas são ou foram na realidade. Então, elas incorporam a própria vida delas na composição desses personagens ficcionais. E trabalham como grandes atrizes. Tem momentos desse filme, tem diálogos longos entre elas, assim, que você fica totalmente siderado, você não consegue desgrudar olhos e ouvidos do que está acontecendo no momento. O filme é muito bonito, é muito inventivo também, do ponto de vista visual, vocês estão vendo imagens, trabalha muito com fogo, com movimento, com máquina. É um filme longo e que te prende muita atenção por causa do manejo da linguagem cinematográfica, que é assim, muito acurado, muito bem feito e é um filme muito porrada, no bom sentido do termo, porque ele te surpreende a cada minuto. Ele joga esse universo à la Mad Max, como eu falei, numa pegada pop, com música, com diálogos espertos e com uma acuidade visual na captação das imagens que é absolutamente impressionante. Eu estava numa sessão, que eu vi esse filme, no Festival de Brasília. As sessões do Festival de Brasília são antológicas. Se eu já falei isso aqui, vou repetir. É um festival super politizado, porque o público do Festival de Brasília é majoritariamente o público universitário da ONB. Então, eles entram lá. Se eles gostam do filme, eles aplaudem demais. Se eles não gostam, eles vaiam, a plateia participa. É uma coisa assim, é uma experiência totalmente à parte nesse mundo dos festivais. É uma característica do Festival de Brasília. E eles deliraram com esse filme, cara. Eles participavam no meio do filme, aplaudiram loucamente. Foi muito bom o festival. Ele iniciou o festival e já colocou o festival num patamar altíssimo lá. Zanin, você considera um dos grandes filmes de todos os tempos, pelo jeito que você está falando aí, brasileiros? Olha, pelo menos assim, não sei se de todos os tempos. Eu sou muito econômico desse tipo de fazer comparações, porque nós temos já uma história de cinema de mais de 100 anos aqui no Brasil. Então, você teria que medir, falar dos grandes movimentos, do neorrealismo adaptado aqui, cinema novo, chanchada e tal. Para você tirar 10, 20 filmes brasileiros, fica apertado. Agora, o que eu te digo que é, desde já, um dos melhores filmes do ano, nós estamos no começo do ano, mas, certamente, já é um dos melhores filmes do ano, vai estar com toda certeza na minha lista dos melhores filmes do ano que eu vou fazer em dezembro, no final desse ano, com certeza. E é um dos belos filmes... Isso englobando todos os filmes do ano no mundo todo. Isso, isso. No mundo todo. Isso. Perfeito. Mas, mais particularmente, mais particularmente no Brasil. Agora, ele tem uma trajetória... Ele já foi a mais de uns 40 festivais, tem recebido prêmios aí. É um filme de carreira internacional, e de aprovação internacional muito grande. É um filme brasileiro, super brasileiro. Você não vai encontrar nele nenhuma concessão para falar o Brasil para exportação, para os gringos verem. Não é nada disso. Ele é totalmente autêntico na proposta dele, e, ao mesmo tempo, ele teve uma aceitação muito grande no exterior, com vários festivais de prestígio aí. Então, é um filme... Luiz... Quem gosta de cinema, particularmente cinema brasileiro, não pode perder. E outra recomendação. Tentem ver, não esperem chegar no serviço de streaming. Nem sei se vai chegar, mas acabam chegando. A maioria dos filmes lançaram. Mas esse é um filme para tentar ver na sala de cinema, porque a explosão visual e auditiva dele só encontra mesmo o veículo perfeito numa boa sala de cinema. Zanin, você deixou só três minutos para você comentar... É culpa sua, viu? Para você comentar os lançamentos jornalísticos da Globoplay. Fique à vontade. Posso fazer uma proposta, então? Como são muito importantes, em três minutos a gente não daria tempo. Então, eu vou só destacar nesse tempinho que resta um filme chamado O Milagre, que está em streaming, está na Netflix, e que é um filme também que eu gostei muito. É um filme que é falado em inglês, ele se situa na Irlanda, mas ele é dirigido por um latino-americano que é o Sebastião Lélio, que é o chileno Sebastião Lélio, que foi convidado para contar essa história. Veja que história interessante. É a história de uma menina que dizem, num povoado, dizem que existe uma menina, uma garota, adolescente, que não precisa mais se alimentar. Ela sobrevive só da vida espiritual. Só bebe água e não precisa mais comer. E essa pessoa, que é a Ana, que é a Libi, perdão, que é a Florence Pug, é uma enfermeira que vai tentar acompanhar essa menina para ver se realmente está ocorrendo um milagre, se a menina é uma candidata à santa, ou se é uma farsa. e o filme se desenrola em torno dessa investigação. E, em torno dessa investigação, muitas questões importantes vão sendo afloradas, inclusive a do fanatismo religioso e do aproveitamento da religião como forma de poder sobre as pessoas. Eu acho um filme bastante oportuno. Ele é muito interessante na maneira em que ele é feito. por exemplo, só para dar uma palinha, por exemplo, no começo do filme, você vê todo o dispositivo, como o filme é montado dentro de um estúdio, e isso é exposto para o público, dizendo, olha, nós vamos fazer um filme de cinema que não é a realidade, mas é algo que trata da realidade. É uma coisa assim, brestiana do distanciamento. Então, você mesmo sabendo, mesmo você sendo alertado de que aquilo é ficção, você se envolve porque aquilo envolve uma verdade muito grande que está sendo veiculada através da ficção. E tem essa crítica da religião, mesmo da religião abusiva, que eu acho muito oportuna, apesar do filme ser ambientado no século XIX, ele diz muito a respeito da religião, da maneira como ela é utilizada até hoje, no século XXI. E os filmes sobre jornalismo, a gente deixa para a próxima semana com um pouquinho mais de tempo. Na próxima semana, não vou esquecer, são lançamentos importantes. Luiz Anin, sempre uma dádiva ouvi-lo sobre os lançamentos, como é bom ouvir você, já é uma fruição estética, meu querido Zanin, vamos transmitir o Oscar, eu vou preparar tudo aqui, se prepara, se prepara que eu vou dar um jeito. Vamos fazer uma transmissão revolucionária do Oscar. Revolucionária, para acabar, para abalar as estruturas. Gente, brigadíssimo, excelente fim de semana para todos aí, estaremos de volta na próxima segunda com o Bom Pra Todos. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.